Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma oficina de criação de personagens com um tema um tanto quanto mais teórico, que eu já trabalhei algumas vezes com ele, vários anos atrás, na verdade, alguns anos atrás, que é Sistema e Fluxo. Bem, vou fazer primeiro um panorama do que eu entendo por Sistema e Fluxo, a minha teoria sobre Sistema, principalmente, que é baseada em quatro Cs, eu já explico, e a partir disso, desembocando um pouco num contexto mais prático, social, talvez, para exemplificar e também para dar uma proposta de utilização desse sistema, ou do entendimento do sistema, do meu entendimento do sistema, do como o sistema funciona, o que é um sistema e o que é um fluxo, para depois poder desembocar em algum lugar. Antes de começar a falar de sistema, retomar um pouco uma coisa importante, eu estava pensando que era bom, eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas entendimento de filosofia. Primeiro que, para você entender um sistema, você vai ter que primeiro filosofar, e depois que você filosofar, você vai criar uma moral. Sistema, entendimento do sistema, descrição do sistema, ou aplicação de como ele funciona, é um processo intelectual, e é um processo epistêmico, então ele é um processo moral. E a filosofia nada mais é do que... A filosofia é o seguinte, quando você tem um objeto, esse objeto, ele não é um objeto em si mesmo, ele é um objeto composto de possibilidades, composto de pensamentos, composto de, enfim, conceitos, linguagem, qualquer coisa que você vá aderir sobre ele. A filosofia é o questionamento. A filosofia é aquilo que tenta descobrir o que é esse objeto. A partir do momento que você responde a pergunta, ou você para de pensar sobre o objeto, a filosofia morre. A filosofia entra em anestesia, ela entra para um lado, digamos, oculto, e para de exercer o papel dela. A partir do momento que isso aqui é uma caneta, isso aqui não é mais filosofia, isso aqui é um objeto com um nome, a partir do momento que isso aqui tem um nome, a partir da palavra nome é, enfim, expressa, já não é mais filosófico. Quando você põe um ponto de interrogação na palavra nome, quando você se questiona o que é palavra, quando você se questiona o que é materialidade, o que é objeto, o que é caneta, como se constitui a caneta, todo o processo de crítica, todo o processo de pensamento questionativo é filosófico. Todo o processo de definição pós-questionamento já é outra área. Tipo, pode ser química, pode ser física, pode ser episteme, pode ser linguagem, pode ser moral, pode ser... não sei, qualquer nome que você der de conhecimento. Um nome definido que consiga dar uma espécie de determinação ou ser um determinante em relação ao objeto, em relação ao fato que está sendo observado ou que está sendo definido como fato. Nossa própria ação de definir um fato, pensar o que é um fato, espacializar, temporalizar, enfim, se relacionar com o negócio, dizer que você é alguma coisa, dizer que o negócio é alguma coisa, dizer que existe um processo, dizer que existe um questionamento, já não é mais filosofia. Já é episteme, entendeu? Já é a linguagem em aplicação. Já é uma moral em aplicação. Já é a realidade em aplicação. Ou seja, a realidade materializando-se. Quando você questiona isso, você entra num processo de investigação da realidade e você volta para o berço da filosofia, que é onde não tem nenhum tipo de fronteira, onde não tem nenhum tipo de contorno, onde as coisas simplesmente estão em suspensão para a análise. Então, a partir do momento que você parou a análise, você definiu uma resposta, você definiu um processo e o negócio parou de se transformar, ele tomou a forma, já não é mais filosofia. Então, isso também no entendimento do sistema, sistematizações. Quando eu estou pensando sobre os sistemas, ele é um sistema questionativo. Quando eu definir o que o sistema é, como ele se organiza, a ordem dele, a funcionalidade dele, as definições dele já é um sistema de conhecimento, já é um sistema que já está enraizado como uma espécie de filosofia oculta, onde a filosofia não está agindo mais. A filosofia para de agir e o que age é a materialidade da linguagem, do conhecimento. Eu falo linguagem de maneira genérica, mas dou conhecimento em todas as suas possibilidades de nomenclatura e conceituação. Ponto. Sistema. Sistema eu entendo como quatro C's. Controle, competição, cooperação e coexistência. São esses quatro C's que eu... câmera, né? Quatro C's que eu elaboro como definidores de como se fundamentar um sistema. se eu estiver controlando essa caneta, ela está cooperando com o meu controle em um grau mínimo ou coexistindo com o meu controle e também competindo com o meu controle. Esses quatro C's, eles nunca são nulos. Nunca são nulos. Eles sempre têm uma amplitude. tipo, se eu tenho uma... Eu até fiz uma variação matemática. Digamos que eu dê de zero a vinte cada um desses números. Se eu tiver vinte de controle sobre ele, ele vai ter pelo menos um de coexistência e de cooperação e eu vou estar, além de controlando com... Enfim, qual a outra palavra? competindo com ele. Porque eu estou, sei lá, um grau de competição de poder exercer uma interação com a caneta. Então é sempre assim. É sempre um jogo de... de variações de numéricas desses C's. Eu posso, por exemplo, ter uma relação de harmonia onde tem dez, 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 dez nos quatro. E eu estou literalmente em equilíbrio. É um sistema de equilíbrio. Esse sistema de equilíbrio é a relação universal. É o mundo e o universo sem interagir ou interagindo do modo como eles interagem. Qualquer tipo de significação, de descrição, de observação, de interação com o objeto, eu quebro o equilíbrio. Ou seja, se eu der um nome para o objeto, eu estou exercendo controle e competição com ele. Porque eu estou competindo com a possibilidade de outro nome surgir. Se o objeto não tiver um nome, ele está... Pode-se dizer também, mas competição é uma coisa de intenção, é uma coisa de interesse. Então, não necessariamente, mas... Enfim, podemos entendê-la como uma consciência ativa. Consciências ativas dependem-se de indivíduos teoricamente inteligentes e intelectuais. Então, a caneta, por exemplo, é um objeto, digamos, inerte. Se ela é inerte, ela teoricamente não exerce controle ou competição sobre o meio. Porém, ela exerce. Mesmo não sendo intelectualmente falando. Por exemplo, se ela cair, embora seja a gravidade exercendo controle e competição em relação a ela, por ela ter uma massa, um peso, relativo à atração gravitacional, uma energia específica que está dentro do contorno da caneta que é considerado como um objeto nesse sentido fronteriço. e através disso ele está exercendo, sim, algum tipo de controle e no mínimo uma competição com o meio porque ele existe no meio. Ele não está dissolvido no meio, então ele está ganhando uma fronteira. E nisso, ele também está cooperando e coexistindo em outro certo nível de grau com a natureza ao redor dele, com o meio ao redor dele. O meio ao redor dele é o ar, o meio ao redor dele sou eu, o meio ao redor dele é a gravidade e se você for expandir isso é o universo como um todo. então se você segmentar individualidades e fronteiras você vai ter esses quatro C's. Eles são forças naturais que você pode dizer digamos uma correnteza controlando e competindo com o meio moldando a terra através da água, da força da água cooperando e coexistindo com uma coletividade de água e através disso se desaguando no mar ou criando uma espécie de romper, desrompimento, de desruptura, de avançar através da terra e através daquilo que está cedendo ao controle e à competição da água. Quando você pensa em seres vivos é exatamente a mesma coisa tanto coexistência quanto cooperação quanto competição quanto controle. Se você controlar e competir mais do que coexistir e controlar você tende a consumir o outro e a usar a dissolver o outro para usar ele como energia ou enfim mas é mais ou menos essa ideia. Se você é consumido pelo outro 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 te controlou e te competiu mais em cima de você tipo a morte a morte ela te controla e te compete porque ela faz a sua vida esvair e você se desintegrar. Mas também tem uma harmonia com a vida que é o processo onde você está coexistindo enquanto você vive e cooperando com os processos vitais. Então vai muito do conceito que você está analisando tipo você está analisando células está analisando a vida como o corpo como um todo está analisando a vida como a relação entre o meio e o indivíduo e depende de como você vai alencar esses quatro C's esses quatro C's eles formam sistemas o porquê que eles formam sistemas? Porque eles interconectam-se de maneira digamos aí é moral mas absoluta e implicam amplitudes de forças uns nos outros amplitudes de interesse e de intenção. Se você pensa num campo de teia social num campo humano num campo antropocêntrico vai ter os fatores culturais e os fatores linguísticos e os fatores intelectuais de certo modo florescendo. Agora se você pensa num campo natural inerte não orgânico como meteoro sol energias inorgânicas energias nem que seja partículas ou átomos ou moléculas interagindo de maneira inerte de maneira não consciente então tem outro esquema ali de interação que você dá o molde do sistema como o sistema se organiza e se culmina em pluralidade de contornos de formas de forças e de afetos porque eles se afetam ao outro isso seria aquilo fora da nossa observação que é o que acontece no campo de amplitude mais cósmica digamos não antropocêntrica mas lógico a gente está observando nisso então a gente está interferindo nisso a gente está dando nome nisso a gente está dando sistema nisso dizendo que o sistema existe e por isso que eu falei que já é um patamar moral um patamar epistêmico é um patamar que a filosofia para de agir para a partir disso tornar o entendimento materializado o entendimento vivo o entendimento pulsante e literalmente existente então o entendimento se torna uma existência ele se torna uma fronteira e é isso que eu quero dizer que um sistema se molda desse modo esses 4 C's eu fiz um artigo uma vez para uma apresentação explicando melhor a apresentação não tinha nada a ver com isso eu distorci completamente a apresentação e criei essa teoria em cima porque eu queria criar e eu achei que foi divertido então esse é um modo de explicar sistemas agora isso aqui é um modo bem teórico não é um modo tão prático mas você pode usar isso de maneira prática também por exemplo quando você está se relacionando com uma pessoa a pessoa ela pode competir com você e falar um mais um é dois ou você pode aí depende da força e da amplitude da força porque uma pessoa individual ela é dona de um fragmento da verdade e ela se relacionando com a história com a cultura com a amplitude do fluxo e aí que entra o fluxo o fluxo determina a direção do sistema o fluxo é o quanto de força e o quanto de amplitude somada essa competição e esse controle conseguem literalmente erodir e abrir o caminho então um mais um é dois porque coletivamente como seres humanos erodimos o caminho e desaguamos no mar e o mar é a realidade digamos fazendo essa metáfora então o fluxo nada mais é do que a soma de forças eu individualmente sou fraco mas se eu conseguir angariar partidários eu me torno forte e isso tem tudo a ver com o modo como a realidade se dá na realidade mesmo como ela se materializa isso mais é um debate um pouco posterior mas voltando para o entendimento de sistemas e fluxos é mais ou menos o seguinte você tem ali uma espécie de coexistência com o meio porque o meio te faz existir você existe no meio você coopera com o meio porque você interage com o meio é simplesmente a interação com o meio se for o meio social digamos você nasceu na sua família você coexiste com seus irmãos com seus pais ou com seus amigos você coopera com sua mãe com seu pai quando você se alimenta quando você obedece ou quando você está ao lado porque você está numa sincronia gravitacional magnética interagindo com um ser orgânico que te deu a vida que te deu a cultura que te deu a linguagem e quando você entra em questionamento que é uma competição e um controle seu pai vai te moldar ele vai tentar dar a forma intelectual a forma cultural que ele possui para você tipo ensinar você a comer ensinar você a se comportar um sinal que é perigoso que é bom e ruim ensinar as palavras ensinar o seu nome ensinar os trajeitos de se relacionar no meio de sobreviver mesmo literalmente de ganhar certas dignidades de entender o que é dor o que é prazer de entender os afetos do meio sobre você tanto os afetos dele do pai mesmo do ser orgânico em você quanto os afetos do meio ao redor tipo se proteger de animais se proteger do fogo se proteger do frio se proteger da fome então tudo isso é uma espécie de controle é uma espécie de competição com o meio se você não competir com o meio você morre porque você não se alimenta e o meio ele vai se dissolver vai desagregar a sua matéria se você não controlar o meio você também morre porque você não está exigindo do meio que ele te provenha nutrição que ele te provenha significado que ele te provenha conceitos que ele te provenha intelecto então a própria forma de intelectualizar de aculturar o meio de tornar o meio existente de tornar o meio linguagem de tornar o meio episteme de tornar o meio enfim meio entendeu de torná-lo alguma coisa é você moldá-lo de acordo com a sua vontade de acordo com a sua intenção e de acordo com a amplitude de força que você possui como a gente é um ser social a nossa força é somada então o meio ele ganha um nome tipo por exemplo você dá um nome para a caneta nome de caneta eu estou dando um nome para ela estou competindo com o meio dando um nome para ela agora se toda a sociedade chamar isso aqui de caneta isso é realidade entendeu e aquilo que eu dava nome se eu dar o nome disso aqui de toque estou chamando de toque você concorda com isso não se você não concorda você está competindo comigo se você der outro nome e tiver gente que é uma coletividade de pessoas que concordam com você o fluxo que você cria é mais forte e o fluxo vai arrastar o meu fluxo e eu vou ser levado com a correnteza asfixiado e dissolvido às vezes ou não não será só aniquilado mas para vocês coletividade isso aqui é caneta para mim isso aqui é toque entendeu se vocês concordarem comigo a gente cria um contra fluxo e criamos uma competição por exemplo nos Estados Unidos isso aqui se chama pens pens ou é lápis pen pen caneta e eu chamo aqui no Brasil de caneta agora a gente pode entrar numa harmonia que é uma cooperação e coexistência e falar ela é tanto caneta quanto pen então ela é as duas coisas ao mesmo tempo do mesmo modo como ela é tanto sólida quanto matéria do mesmo modo quanto ela é tanto plástico quanto azul então a gente faz uma somatória de características entrando numa cooperação e numa coexistência porque estamos cooperando com o nome coexistindo com o nome que é diverso que é plural e não estamos competindo com ele porém se eu falar isso aqui é toque tanto um americano vai falar não isso aqui não é toque isso aqui é pen ou quanto um brasileiro vai falar isso aqui não é toque isso aqui é uma caneta então tem um contra fluxo eu sou ensinado de acordo com o fluxo pra mim isso aqui é caneta eu estou concordando com o fluxo o fluxo me ensinou que isso aqui é caneta então o fluxo materializou que isso aqui é caneta e isso aqui é um sistema é um sistema aplicado é um sistema de conhecimento é um sistema de conceito é um sistema de existência é um sistema de realidade é um sistema mentalizado materializado todas essas palavras que a gente pode alocar tanto ao entendimento o processo de entendimento quanto à finalização que é a utilidade do entendimento quanto ao resultado final do entendimento que no caso estou dizendo a caneta senhora caneta entendeu? então tudo isso é coexistência cooperação competição e controle é por isso que eu criei esse sistema de 4Cs eu instituei esses 4Cs eu sempre me engano com a câmera mas isso quer dizer que eu estou interagindo com enfim a cultura se expressando na realidade e a cultura se tornando objetiva e também subjetiva porque é um processo subjetivo de objetivação isso é um outro debate de outros vídeos mas para vocês terem uma ideia e é a mesma coisa com qualquer conhecimento todos os fluxos eles nascem como um pequeno filete de água e eles vão conforme vai aumentando o conteúdo de água eles vão enfim densificando tendo vários afluentes e se tornam um rio e eles desagam no mar como eu falei que é a realidade e esse fluxo ele carrega ele abre caminhos e aí que está a parada tudo na sociedade é um fluxo tudo na sociedade é uma escolha uma intenção e um interesse e uma intencionalidade coletiva toda a teia social se molda de acordo com a coletividade aderindo como eu aderi que isso aqui é uma caneta a valores mas aderindo a procedimentos aderindo a comportamentos aderindo a enfim a coisas que não nos dissolvam porque logicamente se a gente não interagir e competir com o meio ambiente a gente é dissolvido a gente tem que controlar e competir com o ambiente até certo ponto um ponto saudável é claro a gente não precisa aniquilar o ambiente e competir com ele a um ponto tipo desvastar a floresta amazônica inteira porque é desnecessário ou é necessário não sei depende do grau de humanidade de valor que você amplica ali dizendo tipo ah eu quero lucrar com isso então eu vou destruir então tudo bem naturalmente falando cosmicamente falando não tem problema nenhum agora a gente vai entrar num contra fluxo moral onde aquelas outras pessoas vão falar até errado isso você não precisa se devastar a floresta inteira mas voltando pra teia social do que eu quero aplicar aí sim entrando na teia social e aplicando o sistema e o fluxo na teia social como vocês viram então assim a gente levar isso pra um campo de relacionamento a gente vai ter muita competição e muito controle no campo moral e no campo epistêmico o que é completamente natural aí eu vou perguntar pra vocês no campo moral vigente atual falando da pandemia de covid quantas pessoas é justo perder quantas pessoas podemos perder é tipo qual a palavra é adequado é é aceitável é aceitável perder pra doença e como se organiza o sistema social pra gerir isso o meu sistema moral pessoal e eu acho que muitos compartilham isso mesmo que a gente seja hipócrita e não consiga pôr ele na prática porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática é que é zero o número é zero nenhuma pessoa toda a vida é sagrada e nenhuma vida deveria ser perdida logicamente a gente vai lutar contra a natureza pra controlar e também cooperar e coexistir com a natureza até certo ponto porque todo mundo morre no fim das contas mas pro covid em especifico a gente quer um número zero de pessoas mortas isso seria o ideal moral então a gente vai controlar e literalmente competir com a natureza competir com o vírus competir com a transmissão logicamente agora já morreram um monte de gente tipo sei lá 2 milhões de pessoas e no Brasil 80 mil não sei quantos números de mortes eu não tô averiguando mas é mais ou menos uns 500 mil pessoas mortas ou um pouco mais que isso no momento atual eu tô gravando esse vídeo mas enfim voltando pro ideal moral o ideal moral seria zero agora como eu já disse em outros vídeos a sociedade ela é um sistema e ela é programada pra gerir o comportamento humano então todo o comportamento humano individual e coletivo é programado tipo usar roupa é uma programação é uma sistematização falar português é uma sistematização é uma programação e é um fluxo YouTube é uma internet é um fluxo é um sistema é uma espécie de materialização da realidade ou seja a gente materializou a realidade que tá ao nosso redor morar numa casa é se proteger do vento do frio se alimentar fazer comércio ter dinheiro é se reproduzir se relacionar é ir na faculdade estudar fazer conta tudo é um sistema é um fluxo materializado na nossa cultura então a morte é gerenciada pela sociedade e se a gente tá matando 80 mil pessoas ou mil por dia no Brasil 1.300 por dia no Brasil em média isso contado porque tem muita gente que nem é contado e fora que tem o delay tem um delay de quando morreu e quando foi contado enfim 70 mil oficial agora tá 80 mil no momento que eu tô gravando esse vídeo oficiais de mortos contados não contados mas uns 50 pelo menos então temos aí uns 140 mil mortos no mínimo de covid no Brasil nesse momento que eu estou fazendo essa gravação e a sociedade é programada e está deixando com uma teia social como um todo isso acontecer aí que tá o sistema ele é o fluxo e o fluxo é a coletividade fluxo individual é eu dizendo isso ou como eu posso impedir isso individualmente é eu agindo como eu tô fazendo aqui analisando a situação analisando o sistema explicando o que é o sistema e através disso propondo a transformação do sistema como eu disse tudo é sistema roupa é sistema linguagem é sistema aparência é sistema cultura é sistema otaku ser otaku gostar de anime é um sistema filme é um sistema anime é um sistema tudo é um sistema é um sistema que está sendo materializado pela cultura humana pela nossa potência complexa que é o nosso agregado orgânico digamos o nosso agregado orgânico ponto final para isso ponto é se o nosso fluxo está permitindo e além de permitir concedendo e aceitando que as pessoas morram quer dizer que a gente como indivíduo por mais que a gente negue que seja aceitável e que o ideal seja zero está sendo aquilo que eu diria parte do problema e está sendo um sintoma do sistema ou seja a gente é tanto parte do problema quanto parte da solução 50-50 se quiser né só que a gente está exercendo a consequência que é o efeito colateral que é a aplicação da realidade como um sintoma da realidade e a gente tem que primeiro entender as causas entender o que é a gente individualmente entender porque o fluxo individual da gente não consegue moldar o fluxo macro que é o fluxo de mortes e porque a gente não está conseguindo gerir a sociedade para que ela não mate ninguém aí vai entrar numa complexidade absurda absurda e vai ter que entender todas as raízes de todos os gatilhos de todos os motivos de todas as causas que geram a consequência final e temos uma teia social temos uma complexidade com uma gama absurda de relação porém não é nada impossível de que agora já está acontecendo não tem mais como mudar isso mas esse é passado no caso ou presente mas se a gente quer um futuro digno um sistema novo um fluxo novo como a gente se institucionalizou e normativizou usar roupas como a gente normativizou e criou canetas ou enfim desenvolveu tecnologias e métodos para que a caneta realizasse se realizasse como a gente institucionalizou e realizou o atual cenário do sistema e do fluxo de pessoas morrerem por causa dessa doença a gente pode e é o mesmo princípio é a mesma origem é a mesma metodologia individualmente como palanque aí tem o ponto você pode ser um aí a filosofia entra no comum eu vou usar de novo o início da filosofia daqui a pouco mas espera aí a gente é literalmente a força motriz a energia que muda a direção para desembocar no mar que é a realidade entendeu? então a gente pode fazer uma nova erosão e um novo percurso para o mar esse novo percurso é um novo um novo presente e esse novo presente agora já não tem mais como mudar mas é um novo presente para o futuro e esse novo presente é feito pela soma dos fluxos individuais com regras e que sigam as regras e que literalmente façam a realidade ser o que ela é então eu estou dando a teoria aqui eu não tenho a resposta definitiva eu só estou dizendo que as coisas são para que possivelmente isso seja feito mais à frente e eu vou falar como um pouco vou dar a ideia como a prática não tem eu sou uma célula do corpo eu sou um um átomo do tecido então eu sou o meu fluxo não ganharia direção ele é direcionado pelo outro fluxo mais forte que é o que está acontecendo na realidade mas enfim voltando eu como membro ativo desse tecido social criando essa teoria estou tentando fazer uma nascente de ideia ou uma ideia de entender o que é um sistema entender o que é um fluxo para que esse fluxo possa demoldar e desembocar numa realidade outra e como que faço isso aí é o palanque da filosofia todo filósofo é o processo de questionamento mas um filósofo ele só se efetiva ao filósofo quando ele morre quando a filosofia entra em torpor entra em oculto ela se oculta ela vai para o lado escuro e a prática moral a prática epistêmica se materializa e é um sistema filosófico a filosofia ela tem um delay de tempo você propõe um sistema um mais um é dois você vai ampliando o fluxo aí toda a sociedade acredita que um mais um é dois e a sociedade ela começa a agir de acordo com isso ela literalmente realiza isso realiza isso é difícil de expressar isso mas realiza isso se um filósofo falar isso aqui é verdade porque isso aqui é matéria e matéria é diferente do que não é material o pensamento é uma coisa o pensamento é diferente do que é o cérebro tem a dicotomia cérebro e matéria cerebral e matéria de pensamento o que é o sonho ou o que é o conhecimento em si e o conhecimento ele é considerado como uma energia digamos de linguagem mas linguagem expressa de maneira é é complicado mas o significado é se aplicando na realidade eu sei que isso ficou um tanto quanto nebuloso e eu sei que é um pouco difícil o que eu estou falando mas enfim temos aqui a coletividade e o filósofo morreu o primeiro filósofo foi o primeiro cara que inventou as coisas e todo mundo é filósofo não é o filósofo que instituiu filosofia todo mundo é filósofo e eu vou dar o influencer o influencer é a nova vibe do filósofo é o filósofo na prática é aquele cara que questiona e dá uma verdade e dá uma direção moral é o cara que gerencia o comportamento e gerencia a crença e gerencia a cultura e gerencia o trato e o comportamento junto ao meio cultural junto ao meio social o influencer é aquele que está em cima do palanque o influencer é Nietzsche só que tem ouvidor lei de Nietzsche agora o influencer é a cristão a filosofia católica é a moral católica é a moral que acredita em Deus o influencer é o cientista que criou o carro que criou os motores que criou a interação com os gases que criou a interação com a matéria que criou os mecanismos que fizeram os transistores que fizeram a tela de vidro que fizeram que conseguiram usar a eletricidade que conseguiram transferir a energia de um lado para o outro esses caras são os influencers esses caras eram filósofos eles pararam de fazer filosofia e começaram a fazer ciência ciência não é filosofia ciência é matemática ciência é química ciência é física ciência é realidade ciência é a culminação da realidade é o sistema na prática e o sistema como eu falei não é filosófico o sistema é moral o sistema é epistêmico eu estou com a caneta na mão por besteira então eu quero dizer e a moral da história é tudo aquilo que está ao nosso redor agora é uma sedimentação da realidade e foi moldado para ser assim e conquistado com a coletividade humana no decorrer da existência e passado como herança hereditariamente de um para o outro e há um fluxo e há um fluxo de realidade atual ou seja todos os genocídios todas as competições todo o comportamento de predação humana de domínio da natureza para o bem ou para o mal de fazer uma cidade concretar uma cidade de enfim criar um ambiente de estabilidade de fazer um sistema de saneamento básico entubar água levar água e eletricidade para todo mundo levar esgoto para todo mundo bem que a gente não tem isso mas enfim o ideal seria isso né de levar a internet para todo mundo de dar cultura para todo mundo de alfabetizar todo mundo é um sistema social e isso foi criado coletivamente o ponto é se está morrendo é 80 1.500 pessoas no Brasil atualmente por dia ele nada mais é do que planejado é proposital é um resultado óbvio de como o sistema se organiza é literalmente gerenciado é até um nome para isso é um efeito colateral necessário entendeu é programado para fazer isso é programado para ter esse resultado esse é o ponto o sistema é programado para ter esse resultado se a gente quer individualmente coletivamente mudar o sistema a gente vai ter que reprogramar o sistema reorganizar as peças reorganizar o comportamento reorganizar o entendimento reorganizar o nosso ato moral de como a gente trata um ao outro reorganizar o nosso ato epistêmico o peso da episteme como a gente tem preconceitos com epistemes diversas a gente vai ter que homogenizar e regrar a sociedade se a gente gosta de democracia a gente vai fazer leis leis que como a gente por exemplo anda de vestido porque senão a gente leva multa ou porque é cultural as leis elas são o início do domesticar o humano do condicionar o humano para o seu comportamento ser regrado para posteriormente as leis não precisarem mais existirem tipo a gente anda sem roupa mesmo sem lei a gente anda com roupa mesmo sem lei a gente chama isso aqui de caneta mesmo sem lei tá aqui a lei da educação de educação universal é uma coisa né mas é educação familiar então é uma coisa cultural a lei ela está introjetada na cultura então ela não é obrigatória mais tá aqui de vez em quando dá umas variações uns bugs a gente tem que aplicar a lei de novo é normal acontece mas voltando a longo e médio médio e longo prazo principalmente a médio prazo para se conseguir que nenhuma pessoa morra numa epidemia e epidemia é natural mas para que nenhuma pessoa morra numa epidemia tem que ter toda uma organização do sistema e dos fluxos para que eles desemboquem no resultado que é a realidade de um mar e esse percurso seja esse percurso onde não exista mais moral vigente de maneira muito forte episteme vigente de maneira muito forte não existe desigualdade não existe racismo não existe machismo segregação de N tipos empoderamentos e controles agressivos tem que ter uma sociedade muito mais harmônica muito mais cooperativa e coexistente entre a gente e muito menos competitiva e de controle entre a gente para que todo mundo tenha parcela de justiça e dignidade na vida para que assim as coisas avancem e se tenha técnicas e tecnologias e se salve pessoas e se crie um berço cultural uma teia social funcional mas ao mesmo tempo que avancem elas sejam harmônicas e dignas da palavra humano da palavra humanidade que é o ideal que é o ideal de existência humana que a gente nunca atingiu a gente não é humana a gente é coisa sério a gente é coisa mas a pegada é o ponto é o fluxo é palanque todo mundo vai ter que ser filósofo vai ter que tomar a base moral de aceitabilidade não competição e não controle mas cooperação e coexistência para com os outros para harmonizar o sistema para ensinar os outros ensinar a sociedade primeiro de maneira legalista usando as regras usando as leis e depois de maneira mais inércia que vai sozinho não precisa mais das leis para os comportamentos para os modos de realização da materialidade da realidade do entendimento da realidade se tornarem por si mesmos existentes se tornarem o próprio oceano onde a gente vive entendeu eu sei que é um pouco metafórico isso mas é mais ou menos essa ideia então essa é a pegada e esse é o fluxo o fluxo é você vai ter que se colocar no palanque você vai ter que ser um influencer você vai ter que educar uns aos outros educar os seus amigos educar a si mesmo educar enfim todo mundo quem você conseguir atingir por exemplo eu estou tentando educar vocês educar né eu sempre erro a tela por causa do do amigo mas enfim essa é a pegada entendeu isso é um moldar um fluxo é moldar um rio isso é criar um rio isso é criar um sistema e o como esse sistema é criado é importante porque é o como ele se gerencia o como ele se materializa e o como ele se materializa é o como ele está materializado hoje em dia como a gente sabe é muito problemático e é o como a gente vai rematerializá-lo para mudar o percurso e para mudar o como ele funciona e para mudar a consequência do sistema para que as pessoas não morram entendeu esse é o ponto para que a sociedade não seja o que ela é hoje que a gente sabe o que ela é hoje como eu falei a gente é coisa né gente a gente não é nem humano a gente não chega nesse patamar entendeu a gente é simplesmente bem 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 inferior mas isso tudo é um grande debate para vocês entenderem ou para mim também entender isso aqui é moral isso aqui é um debate moral eu estou literalmente falando que eu estou ensinando alguma coisa entendeu isso aqui não é filosofia isso aqui é um processo filosófico e desembocado num processo de condicionamento de comportamento e de aplicação de regras e de aplicação de condutas ou de esclarecimento de condutas e de conceituação de linguagem e aplicação da linguagem e descrição da realidade isso aqui é moral o que eu estou fazendo é moral só para não vierem enchar o saco é moral eu sei eu estou sendo moralista mas voltando e terminando porque o vídeo já está longo mas está bom é uma aula de 40 minutos é uma aula de uma aula na escola é uma aula de 45 minutos uma aula de 40 minutos aqui também é uma aula de enfim está válido o tempo do vídeo mas enfim entenderam mais ou menos a ideia do que é um sistema do que é um fluxo de como um sistema se molda de como a realidade se transforma e do como a realidade se materializa e do como a gente tem individualmente que se tomar tomar responsabilidade como palanque se autogerenciar não agredir não querer controlar ou pôr cabreço nas pessoas usar os seres de cooperação e coexistência logicamente vai ter que ter um pouco de competição e controle mas só um pouquinho para gerenciar uns aos outros para educar uns aos outros para que num futuro não exista mais sistema financeiro ou sistema de dinheiro ou sistema de posse privada que seja onerante ao coletivo que prejudique o coletivo e que a individualidade seja assim uma heterogeneidade dentro de uma homogeneidade de comportamento para que todos consigam se socializar e ter um bem comum e aí sim ser uma humanidade e aí sim ser uma comunidade e aí não sei se vai precisar de democracia ou se vai ser uma anarquia ou um comunismo não sei aí não interessa para mim o ponto é enquanto a gente não fizer isso a gente vai desaparecer eu não sei se a gente vai desaparecer mesmo com esse sistema organizado de se caso chegar numa realidade tal utópica como eu estou dizendo aqui eu não sei se a gente vai desaparecer na existência ou não como pode vir a acontecer porque o controle e competição do meio pode ser maior do que a nossa capacidade de manter a nossa forma como espécie porém se um dia a gente for deixar de existir a gente vai eu diria cair de pé numa atual circunstância atual momento que a gente está vivendo como espécie como espécie humana a gente não está caindo de pé a gente está capotando entendeu a gente está fazendo besteira e é ridículo a gente se comporta de maneira ridícula e não é nossa culpa porque como vocês podem ver é difícil é difícil muito difícil eu demorei anos para criar essa sistematização de fluxos de sistemas e de entendimento de filosofia e eu juntei as três coisas aqui nesse vídeo mas como vocês podem ver isso aqui é um baita de um processo eu estou há anos fazendo isso há anos mesmo isso aqui é só um resultado específico é difícil pra caramba fazer o que eu faço mas demora porque a gente é muito tragado pelos fluxos culturais pelos fluxos de harmonia com o que está vigente com o que está dado um mais um é dois entendeu e é difícil de questionar isso e é difícil de quando a gente questiona não propor algo que não seja controle e que não seja competição mas sim que seja cooperação e coexistência e o meu propósito é sempre cooperar e coexistir com todas as formulações e nunca controlar e nunca realizar e nunca materializar mas isso é o tópico e isso não funciona direito mas isso dá a possibilidade de eu criar esse tipo de ferramenta de desconstrução e ferramenta de análise que me dá a capacidade de logicamente moralizar novamente reconstruir novamente mas de dar uma nova forma para a filosofia ou um novo entendimento da filosofia um novo entendimento para o sistema um novo entendimento para o fluxo e um novo entendimento de interpretação da realidade para poder através disso entender como funciona um indivíduo a responsabilidade do indivíduo como ele se coloca no palanque você pode pegar quem está em palanque o palanque é o Eduardo Moreira e o Nassif eu acompanho esses dois diariamente por isso que eu estou dando exemplo mas também é o Henry Bugalho é o Girardelli que eu não estou acompanhando muito eles mas eu também já acompanhei as pessoas que estão no YouTube que são influências são os filósofos na prática as pessoas que são filósofos eles são filósofos mais acadêmicos arregados a vertente de ficar mais vinculado à biblioteca de ficar fazendo uma exegese do conhecimento um culto ao conhecimento que está tudo bem também mas eles não são influencers tem um delay de influencer ou seja como eu falei filosofia tipo Nietzsche agora é válido Nietzsche na época dele não era nada mesma coisa com outros filósofos entendeu então tem todo um delay agora os influencers da ação que não são filósofos acadêmicos oficiais eles são influencers de onde eles têm a crítica eles têm a aplicação da sua crítica na parte de comportamento eles estão literalmente conduzindo e influenciando os outros então esses caras que eu citei tipo Eduardo Moreira tipo Nassif que eu acompanho com frequência esses dois mas todos os youtubers todos os políticos todas as pessoas influentes na sociedade todas as pessoas todos os cientistas são filósofos filósofos na prática são filósofos da ação são filósofos que moldam o fluxo da realidade do comportamento entendeu que criam canetas que criam linguagem que criam episteme que criam cultura que criam humanidade todos na história o Newton enfim todas as pessoas famosas orientais ocidentais ou quebrando essa fronteira ocidental e oriental humanos todos eles são filósofos todos eles tiveram esse processo e a filosofia é a ferramenta de fazer isso ela é a mãe o pai o tio o irmão de todo o conhecimento humano entendeu e essa é uma pegada é logicamente eu estou sendo moral aqui de novo estou aplicando isso como se fosse uma verdade e eu questiono isso na verdade vocês podem questionar isso e podem falar que eu estou falando besteira não tem problema nem mas de um modo ou de outro essas pessoas são as pessoas que estão agindo na realidade e quem é da filosofia que nem eu muitas vezes é tragado pelo fluxo essas pessoas que eu estou dizendo que são influências elas estão tentando criar um fluxo estão fracassando tendo êxito se esforçando lutando legal faz parte mas eu estou desfragmentando e sistematizando o processo delas que é o processo de vida delas que é a vida delas em ação a vida delas na sua intensidade na sua potência constante como indivíduo e como membro da teia social de exercer a sua responsabilidade como enfim como pessoa como humano e a responsabilidade de todos como eu falei é teia e o fluxo é teia a gente pode sim ter diversidades e fronteiras e falar que é um indivíduo mas a gente a nossa individualidade é desfragmentada em todo o processo coletivo de berço cultural novamente eu falo isso e agora eu estou começando a me repetir já nas falas então acho que está a hora de acabar o vídeo e é um vídeo longo e provavelmente muito poucas pessoas vão ouvir mas é um vídeo muito esclarecido acho que esclarece muita coisa para quem ouvir direitinho e quiser se reformular como um indivíduo como um coletivo e como enfim ação no meio e quebrar os seus próprios dogmas e criar novos dogmas mas como eu falei sem controlar sem competir mas sim cooperando e coexistindo para harmonizar o caminho para que se der tudo certo a gente caia de pé no fim da existência ou seja não caia ou talvez não caia não sei mas não capote como a gente está fazendo agora que é desesperador e é sem controle é como se a gente estivesse numa ladeira infinita rodando é horrível e é atual cenário que eu estou moralmente julgando cosmicamente falando tanto faz mas eu estou humanamente e com uma postura antropocêntrica julgando então essa é a pegada mas obrigado por me ouvirem pessoas e desculpa por ser um vídeo bem longo mas espero que tenha sido um vídeo sei lá útil se não for útil se for descartável também ele vai desaparecer como tudo que vai desaparecer no mundo e é isso é só uma formulação do que eu entendo por sistema do que eu entendo por fluxo do que eu entendo por filosofia e do que eu entendo por realidade e do que eu entendo por episteme moral também e do como tudo isso sim é moral e sim é episteme e sim deixou de ser filosofia a partir do momento que se tornou uma resposta se tornou uma formulação fixa dentro da cosmologia da existência e absolutamente antropocêntrica mas é isso eu não sei como não ser um antropocêntrico eu ainda estou nessa jornada obrigado pessoas até mais falou aí eu ainda não sei que